Olá pessoal, eu sou o Carlinho Zoara e esse é o Teclado Góspel 20 Passos de número 18. Gente, nessa aula a gente vai tentar falar um pouquinho sobre partitura, certo? É só uma introdução para que você não saia desse curso sem ter nada sobre partitura, certo? Aí você pergunta, ah, é importante ler partitura? Deixa eu te dar uma resposta fácil. Se você quer ser músico, é importantíssimo que você aprenda a ler partitura. Se você quer aprender a tocar algumas musiquinhas, não é necessário você aprender a ler partitura, ok? Está respondida a pergunta, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que existe o compasso que vai reger o tempo de que cada pedaço da partitura vai acontecer, né? Dentro de cada espaço, dentre uma linha cortada até a outra, certo? E nesse espaço existe o compasso. Esse compasso são toques de metrônomo, mais ou menos assim. Existem vários tipos de divisão de compasso, mas o mais usado de todos é o 4x4, ou seja, cada pedaço dessa linha aí a gente vai colocar 4 batidas dessa do compasso. Que é o bit ou a pulsação, que é dividido em BPM. Aqui nesse caso a gente está com 60 por minuto, ok? Pode aumentar, por exemplo, aqui agora eu vou colocar 120 por minuto, agora. Está 120 por minuto, ok? Importante é entender isso. Vale a pena lembrar que para teclado e piano, principalmente piano, ou seja, para teclado, existem dois tipos de partitura. Partitura formal e informal. Na partitura informal, a melodia vai aparecer em clave de sol com cifra em cima. Na partitura formal, vai ser clave de sol para a mão direita e clave de fá para a mão esquerda, ok? Então a gente vai aprender um pouquinho das duas. Então vamos lá, valores das notas. São os quatro valores básicos aqui, que seria mínima, semínima, colcheia, certo? Mínima, semínima e colcheia, né? E a mínima absoluta, ou seja, aquela que está sozinha no compasso. Onde está ali pretinho, aqui, esse daqui, vai valer um para cada batida do metrônomo. Eu vou usar a sílaba TÁ para identificar cada nota, certo? Então vamos lá. Seria o seguinte. TÁ, 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 de novo. TÁ, 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 TÁ. Então seria esse o valor dessas notas aí, ok? No caso dessas notas são, para cada pulsação vai uma nota, certo? Agora essa branquinha com perninha aqui, que está, ou seja, duas dentro de um compasso. Cada uma delas vale duas pulsações. Então eu vou repetir a vogal, indicando que eu estou na mesma nota ainda. Que seria, por exemplo, se fosse tocar um DÓ. Se fosse tocar aquelas notas ali, se fosse tudo DÓ, seria mais ou menos assim. DÓ, 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 DÓ. Ok? Então aqui eu vou repetir como vogal, que seria assim. TÁ, 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 em doceria. Ok? Agora ela sozinha, ela vai valer o compasso inteiro, que seria... Tá, 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 OK? Aqui no caso ela vai valer metade de uma pulsação. Então ficaria Tá, 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 tá Tá, 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 tá Eu vou aumentar a pulsação pra gente entender isso aqui melhor Eu vou colocar agora a 90, ok? Então vamos lá É a velocidade da pulsação chamada de tempo ou bpm Então seria assim Tá, 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 tá em dó Aqui Tá, 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 tá Tá, 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 tá Ok gente, vamos lá Continuando então, agora vamos conhecer como é que fica as notas dentro da clave de Sol Fica nessa ordem aqui, o Dó cortadinho, como se fosse uma linha imaginária Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol Ok? Se fosse com uma linha imaginária aqui cortada seria um Lá Para decorar fica fácil assim, você pegar as notas na linha Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá E as notas que estão entre as linhas que também são chamadas de espaço Ré, Fá, Lá, Dó, Mi, Sol Ok? Seria uma forma fácil de decorar isso aí Na clave de Fá, que seria para a mão esquerda Seria assim, ó Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó Esse Dó aqui ele já está encontrando com esse aqui, ok? Então esse seria da clave de Fá Geralmente no começo do compasso Aqui você vai encontrar a marcação do tipo de compasso Tipo de divisão que você está tendo Por exemplo, 4x4 Aí por exemplo, uma linha aqui Vamos supor se eu fosse fechar aqui essa linha aqui Aqui seria um compasso, tá? E aqui seria outro compasso Vou pintar de preto aqui Pintar de preto e por perninha Ok? E aqui eu vou colocar Outro compasso E aqui outro compasso Então aqui ficaria assim, ó Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol Então seria assim, ó Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol Ok? A clave de Fá Eu vou colocar ela aqui Mas na verdade se você pegar a transcrição de revista Ou até mesmo de site Raramente vai acontecer da mão esquerda vir com clave de Fá Geralmente ela vai vir na cifra, certo? É mais partitura formal Mas está aí para você saber Certo? Eu vou colocar alguns links de outros sites Ou outras aulas também mais complexas É só uma introdução para a gente entender um pouquinho de teoria musical A melhor maneira de você treinar a leitura é fazendo solfejo E depois tocando em seguida, certo? Geralmente os professores que têm uma formação pianista Que eles entendem muito bem desses assuntos aí Enquanto que os que são de formação autodidata Assim já tem um pouco mais de dificuldade É bom você saber ler e escrever para anotar bem E também facilita o seu trabalho como músico Se você chegar a ser um músico Mas é só uma dica de como que a gente trabalha No caso aqui de teoria musical Para que você possa dar continuidade nos seus estudos depois Sem ter nenhum problema de começar do zero, zero, ok? Muito obrigado Essa é a Teclado Gospel 20 Passos de número 18 E aí Tchau Tchau Tchau